Casa cheia! Assim como já virou normal para o torcedor vascaíno após esgotar os ingressos contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Esgotaram os ingressos contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Dessa vez a torcida do Vasco esgota os ingressos destinados aos torcedores visitantes na partida desse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. De fato o torcedor é uma torcida de norte a sul desse Brasil. Isso é Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente é claro neste Boa Noite Gigante, neste último vídeo desta sexta-feira iremos trazer a vocês informações importantes sobre esse confronto decisivo para os gigantes da colina no Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. Falaremos também sobre muitas outras informações. Tem atleta querendo reconquistar vaga no time titular. Fala aqui do uruguaio Pumita Rodrigues, o lateral direito que hoje perdeu a vaga, quer reconquistar a sua vaga e pediu a Ramon Rio Dias para que ele possa voltar a ter oportunidade dentro do elenco titular. Falaremos também sobre Lucas Piton e hoje o interesse que vem surgindo do futebol francês pela contratação do atleta. Falaremos sobre Dmitry Paer que está enfim regularizado para estrear com a camisa do Vasco. Falaremos também sobre saídas tanto no departamento de futebol quanto também no elenco do Vasco. Mais um atleta teve hoje a sua saída confirmada e muitas outras informações. O Boa Noite Gigante é claro, bastante movimentado com muitas notícias, muitas novidades que você como bom torcedor vascaíno não pode perder. Porém antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí que está do outro lado muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, torcedor, a gente está aí diariamente com três vídeos ao dia, o Acorda Vascão, o Fala Gigante, o Boa Noite Gigante e contamos muito com a sua participação. Como você participa do nosso canal? Se inscrevendo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Contamos muito mesmo com o seu apoio. Além disso, ative seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo e não esqueça de aqui nos comentários deixar aí a sua opinião sobre essa partida de domingo contra o Palmeiras no Aliança. E aí, vascaíno, será que vai dar Vasco contra o Palmeiras? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois foi de fato uma sexta-feira bastante movimentada, bastante agitada. Uma sexta-feira de treinos novamente no setembro a ser Barbosa, visando essa partida do próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. E como a gente já informou a vocês, né, no Fala Gigante, o Vasco contará com o desfalque nesse próximo domingo, que no caso é o suspenso, Léo, o zagueiro e ex-capitão do Vasco da Gama, não poderá estar dentro de campo contra o Palmeiras no Aliança e o Ramon Dias vem buscando substitutos. Hoje, a expectativa é que Manuel Capasso ganhe, conquiste a vaga de titular da equipe. Porém, além do Capasso, outros nomes correm por fora. Informações que tivemos agora há pouco, né, nessa parte da tarde de hoje, é que Maicon, Zé Vitor e o Puma Rodrigues ganham aí essa chance de poder iniciar entre os 11 iniciais. O Zé Vitor, é claro, é uma normalidade, porque o Zé Vitor é um atleta canhoto, está aí no elenco realmente para ser esse suplente do Léo, e poderá entrar numa vaga onde ele já está acostumado a jogar onde é a origem. No caso do atleta, ele sempre jogou ali pelo lado esquerdo do sistema defensivo, até por ser o jogador canhoto. Além do Zé Vitor, perdão, corre por fora para entrar na vaga do Léo, Maicon, Zé Guero que acabou entrando no Vasco da Gama neste último domingo, contra a equipe do Atlético Mineiro. Após a saída do Gabriel Dias, que entrou lesionado, quem entrou na vaga dele foi o Maicon. O Medel foi empurrado para a lateral direita e o Maicon entrou no sistema defensivo. Então, pode haver sim a entrada do Maicon entre os 11 iniciais. E mais um nome surge como oportunidade, como um nome aí que corre por fora, que é o do Pumita Rodrigues. O que acontece sobre o Pumita? Hoje, o Vasco joga com um quarteto defensivo, que é o do Piton, o Léo, o Medel e o Robson. Porém, o Robson não é um zagueiro, não é um lateral, perdão, de origem. Ele é um zagueiro de origem e está fazendo ali a beirada de campo. E o que pode acabar acontecendo? Já que o Vasco não poderá contar com o Léo, Ramon Dias poderá jogar o Medel para o lado esquerdo da zaga, colocar o Robson pelo lado direito e abrir o Pumita no lateral para que ele ganhe novamente essa oportunidade como titular da equipe. Durante essa semana, inclusive, informações que tivemos e que pelo fato do Uruguai ter ficado de fora dessa última partida no domingo contra a equipe do Atlético Mineiro, ele mesmo chegou para conversar com a comissão técnica de Ramon Anreo Dias. E nesse momento de papo que teve com o Argentino e a sua comissão, demonstrou o desejo de reconquistar o seu espaço entre os 11 iniciais. Hoje, o objetivo do Ramon é de fato reconquistar a confiança do Pumita e ajudá-lo para que ele possa conquistar novamente a vaga no time titular do gigante da colina. Lembrando, Pumita esteve presente entre os melhores atletas do Campeonato Carioca. Pumita foi um atleta da seleção do Campeonato Carioca. O futebol dele realmente caiu muito, nesse momento nem sequer está sendo relacionado, mas quer reconquistar a sua vaga entre os 11 iniciais. E aí surge essa oportunidade de domingo, depois de amanhã, Pumita ser o titular desse equipe do Vasco. Chances pequenas. Hoje, num ranking aí, de fato o Capasso vive a expectativa de acabar sendo o titular. Mas corre por fora Zé Vitor, corre por fora Maicon e corre por fora também o próprio Pumita. Lucas, com relação ao ataque, já falamos com vocês no Fala Gigante, mas volto a repetir. Será mantido o mesmo ataque que entrou em campo contra a equipe do Atlético Mineiro neste último domingo. O Oregiano vinha sendo o titular, foi titular contra a equipe do Grêmio, contra a equipe do Red Bragantino. Acabou sendo suspenso e tendo que cumprir a suspensão domingo contra o Atlético Mineiro. E o Serginho entrou no time titular. Ganhou a vaga e permanecerá na partida desse próximo domingo contra o Palmeiras, o atacante Serginho. Então o Oregiano ficará no banco de reservas. Um banco até muito recheado, né? Um banco com o Oregiano, um banco com o Sebastião Ferreira, um banco com o Alex Teixeira. Há muito tempo que o torcedor vascaína não tinha um banco com tantas opções para entrar na segunda etapa e acabar mudando a partida. Jogo decisivo, é jogo importante. Como a gente trouxe já no início do vídeo, ingressos esgotados para essa partida entre Vasco da Gama e Palmeiras na Allianz Parque. Não ingressos esgotados, é claro, para os torcedores do Palmeiras, mas para a torcida vascaína. Todos os ingressos colocados à disposição já foram vendidos. Então o setor destinado ao Vasco da Allianz Parque estará abarrotado de torcedores vascaínos. Muito engraçado falar. Abriu hoje, na parte da tarde, os ingressos destinados à torcida visitante nesse próximo domingo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Em menos de 10 horas, os ingressos já foram esgotados. Essa é a força do torcedor vascaíno. O Vasco, torcedor, para vocês terem uma noção, esgotou todos os ingressos em todas as rodadas em que foi visitante. Todos os ingressos do Vasco da Gama foram esgotados quando o assunto é visitante. Em Minas, contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Contra o São Paulo no Morumbi. Contra o Red Bull Pragantino em São Paulo também. Agora, domingo, contra o Allianz. E em outras partidas também, todos os jogos em que o Vasco atuou como visitante, os ingressos foram esgotados. Esse é o torcedor vascaíno. É de norte a sul desse Brasil. Só o Vasco se movimentar um pouco mais. Conquistar 7 pontos nas últimas 9 partidas que a torcida compra o barulho. Vai junto e empurra o gigante da colina para fora dessa zona do rebaixamento. Tá animado para o jogo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O Vasco, em breve, inclusive, poderá contar com um grande reforço, que é o Dmitry Paier. A gente, na parte da tarde, já falou sobre isso. Hoje, o atleta foi regularizado, apareceu no BID da CBF. Pela parte da manhã, ele apareceu no Diário Oficial da União. E agora, há pouco, na parte da tarde, ele também apareceu no BID da CBF. Então, já está regularizado. Lucas, Paier poderá entrar domingo contra o Palmeiras? Não. Paier acabou sendo expulso numa partida lá na última temporada, quando vestia ainda a camisa do Olimpique de Marseille. Pegou um gancho de três partidas. Já cumpriu dois jogos no Campeonato Francês. E ainda resta uma partida a ser cumprida. A Federação Francesa notificou o Vasco ontem dessa suspensão. Então, ele terá que cumprir esse jogo nesse próximo domingo contra o Palmeiras e não poderá ser relacionado. A grande expectativa, e hoje, para mim, realidade, é que Dmitry Paier venha ser relacionado e faça sua estreia contra a equipe do Bahia na Arena Fontenova no dia 6 de setembro. Essa é a data, marca aí, que Dmitry Paier estreará com a camisa do Vasco da Gama. Uma curiosidade importante aqui sobre o atleta, né? Havia certa dúvida, ou aliás, havia certa convicção, de que o contrato do Paier com o Vasco se daria até julho de 2025. Mas não, Tortoro. Informações que tivemos agora há pouco, na parte da tarde, através de jornalista Vene Casagrande, é que o contrato do Paier não vai até julho, porém, apenas até maio. Vai até o dia 5 de maio de 2025. 5, 5 de 2025. Esse é o tempo de contrato aí que o Paier assinou com o Vasco da Gama. É a data de vencimento emitido pelo passaporte francês. Há um acordo, porém, entre Vasco da Gama e o atleta para que esse vínculo venha a ser estendido até o final da janela de transferências, que se dá aí no dia 31, o último dia, né? Antes da nova abertura da janela de transferências, que começa sempre em julho. Então, o contrato dele vai até dia 31 de junho de 2025. Então, anota aí na sua agenda. Esse é Dimitri Paier, em breve, reforçando o Vasco da Gama dentro de campo. E já que estamos falando aqui com vocês sobre o mercado, algumas informações importantes para trazer. Hoje, na parte da tarde, a gente deixou bem claro que o Lucas Piton, o nosso lateral esquerdo hoje, está na mira de um clube da primeira divisão do futebol francês, que é o Linz. O Linz está aí de olho na contratação desse atleta, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Ele já perdeu seu lateral esquerdo titular e está hoje no mercado, tendo como principais objetivos de contratação o Lucas Piton do Vasco e o Iago do Augsburg, da primeira divisão do futebol alemão. Dois jogadores de bastante qualidade, com semelhanças no seu estilo de jogo, nomes que hoje estão aí na lista de contratações do Linz para essa temporada. Dificilmente o Clube do Alcântario vai conseguir arrancar o Lucas Piton daqui neste momento, visto que é o lateral esquerdo titular, visto que o Vasco não tem opção no banco de reservas, a não ser o Jefferson, que não é esse jogador que também passa confiança para o sistema defensivo e ofensivo do Vasco da gama. Então o Vasco deve sim segurar o Lucas Piton, é o que tudo indica. A atleta que o Vasco, porém, não segurou e liberou foi o Gabriel Carabarral. Na parte da tarde de hoje, o Vasco informou que o Gabriel Carabarral não faz mais parte do elenco de Maltina. Em nota, o Vasco diz assim, abre aspas, o atleta não é mais integrante do elenco do Vasco. O Meia recebeu uma proposta e o Vasco entrou em composição com o Santos para a liberação do jogador antes do fim do seu contrato com o Cruz Maltina. Ele já foi anunciado aí, estará vestindo a camisa do Pueblo do futebol mexicano. Desejamos todas as sortes aí do mundo ao Gabriel Carabarral, um atleta que infelizmente não rendeu absolutamente nada com a camisa do Vasco da Gama, sai do Vasco da Gama e infelizmente não deixa nenhum tipo de saudade ao torcedor. Um atleta aí que veio com expectativa de ser esse substituto do nenê, provisório, de 31 anos de idade, porém que vestiu a camisa do Vasco em apenas 6 partidas, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Gabriel Carabarral não foi titular em nenhuma oportunidade com a camisa do Vasco da Gama. Mais um erro. A gente falou bem do Paiê, sobre o Paulo Brax, falamos bem das contratações de Pauline Paula, Prachedes e vários outros nomes, mas casos como o Ramon Cruz, casos como agora o Gabriel Carabarral foram erros claros do Paulo Brax no Vasco da Gama. O Vasco contratou três atletas do Santos, dois já voltaram e um que é o Maicon, pouco vencendo utilizado pelo técnico Ramon Rio Dias. Difícil também, às vezes, dar crédito e elogiar o trabalho do atual diretor executivo. E olha, torcedor, só para finalizar o vídeo, nada falando sobre essa pasta da diretoria Cruz Maltina, nessa parte da tarde de hoje também tivemos a informação que o diretor de comunicação do Vasco, que era o Felipe Costa, deixa o Vasco da Gama. Ele está de saída do Cruz Maltina. Informação que tivemos aí é que ele recebeu uma proposta praticamente irrecusável do Grupo City, hoje um grupo que tem um conglomerado de clubes com o próprio Manchester City. Bahia hoje faz parte também do Grupo City, o New York City, vários outros clubes do futebol mundial. Nesse momento, esse profissional, que era o diretor de comunicação da Vasco SAF, recebeu uma proposta praticamente irrecusável. Jornalista que tem passagem também pelo próprio Grupo Globo e agora estará de saída para esse grande grupo, né? Infelizmente, o Vasco perde um nome importante aí na sua pasta de comunicação. Ele deve já estar aí ativo no mercado à procura de um outro nome para o departamento de futebol, que é a Vasco SAF. Vamos ficar de olho e, é claro, assim que tivermos novidades, traremos a vocês. Um boa noite gigante mais curto do que comum, né? Mais curtinho, mais rápido, mas com muita informação aqui a vocês. Se vocês curtem esses vídeos mais curtos também, deixe aí nos comentários. Coloque a sua opinião que a gente pode estar trazendo também a vocês sem problema algum. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, se inscreva, compartilhe no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. O canal do Gigante Vasco precisa muito de você. E como sempre falamos aqui, boa noite, uma ótima sexta e saudações vascaínas. E como sempre falamos aqui, boa noite, uma ótima sexta e saudações vascaínas.